E aí gente, tudo certo? Hoje eu vou trazer para vocês a receita do doce de abóbora da minha mãe. Se você é novo por aqui, ainda não assistiu nenhum vídeo do canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, já deixa aquele like. Se tem alguma dúvida, quer falar diretamente comigo, o primeiro link aqui na descrição do vídeo é do Telegram. A quantidade dos ingredientes que eu usei para a receita de hoje ficou aqui na descrição do vídeo, mas você pode alterar conforme a quantidade de doce que você queira fazer, é só uma questão de proporção. Você pode usar basicamente qualquer tipo de abóbora para fazer esse doce, ela só tem que estar bastante madura, essa daqui que eu estou utilizando no vídeo aqui se comporta melhor, aqui eu conheço como abóbora seca ou abóbora de pescoço, mas ela recebe vários nomes, depende da região. Eu começo descascando ela. Então, vamos lá. Só um detalhe, eu utilizei um descascador de legumes, mas se você se sentir mais confortável, uma faca pode ser, não tem problema nenhum. Com o auxílio de uma colher eu retiro a semente e depois corto tudo em cubo. Então, vamos lá. Demorou uma hora aproximadamente, 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 aproximadamente. Eu coloco a abóbora em uma panela, acrescento o açúcar, levo para o fogo, tem que ser médio para baixo, um cozimento bem lento, você vai perceber que vai soltar bastante líquido e a abóbora vai cozinhar nesse próprio líquido. Para essa quantidade, um quilo, vai demorar aproximadamente uma hora, uma hora e dez. Então, vamos lá. Tempos em tempos você vai mexendo para acompanhar o cozimento da abóbora e misturar tudo muito bem. Quando esses cubos estiverem bem macios, com a própria espátula você vai esmagando para transformar em uma pasta. Isso vai acontecer mais ou menos quando aquele líquido estiver quase totalmente evaporado. Depois de ter esmagado tudo muito bem, está numa consistência mais uniforme, você deixa mais uns cinco minutinhos no fogo, para esse doce dar uma apurada e ele basicamente está pronto. Você pode desligar o fogo e temperar. Eu coloquei uma pitada de sal, um pouco de pimenta do reino, cravo em pó, canela em pó e pimenta síria. Um detalhe importante, eu fiz esse doce para utilizar como recheio de uma torta. Mas, se você quiser comer esse doce como doce mesmo, eu sugiro você colocar um pouco de coco ralado nesse momento que você desliga o fogo. Essa foi a receita de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você faz esse doce, mas de uma versão diferente, conta aqui para mim nos comentários. Espero que vocês já tenham deixado o like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dá uma olhada nas nossas outras redes sociais. E até semana que vem, com mais um Vai Com Pão. Você sabe que sua voz vai aparecer, né? Quer aparecer no vídeo? Você vai cortar? Não vou. Não vou. Não vai? Não vou. A receita é sua, o doce é seu.